É o seguinte, a gente tá aqui na casa do japonês, tá? O japonês tem uma bebidinha que eu não posso falar o nome aqui, tá? Que é esse nome aqui, tá certo? E eu vou ler as instruções desse rótulo aqui. Então, vamos lá. Recomendações gerais, vamos lá. Experimente tomar, né? Vou falar o nome. Vou falar o nome disso aqui, vocês estão no... Pode falar, velho. Não vou falar o nome. Mas você gosta. Eu uso falar esse nome aqui. Você gosta, velho. Então, vamos lá. É a nova coqueluche nacional. Aliás, 70% dos brasileiros já vêm tomando há muitos anos. Quem não sabe disso? Tome você também. No frio, no calor, em temperaturas a menos, com qualquer tempo. Vai bem, né? Pelo amor de Deus. Fresco, gelado ou mesmo natural. Todos que tomam nesse lugar gostam, embora, porém, achem que as primeiras doses entram aglomando um pouco. Porém, na segunda vez em diante, entra macio de uma sensação sem igual. Tá aqui, velho. Tem propriedades medicinais. Foi constatado por pesquisas bioquímicas que tomar nesse lugar ajuda a reachar. A baixa tensão nervosa estimula, revigora e vitaliza. Tome nesse lugar ao deitar-se e terá um sono tranquilizante. Tome ao levantar-se também sem tirar a peça. Tome antes das refeições. Isso é recomendado também às mulheres. Que, embora não gostem muito, mas tomar como aperitivo abre apetite e dá uma disposição fora do comum. Siga a maioria. Tome sempre nesse lugar. Observação. Não tome mais que três vezes ao dia. Segunda observação. Para suprir necessidades maiores, use o quentão nesse lugar. É um preparado, reforçado, que proporciona uma satisfação avantajada. Principalmente nos invernos rigorosos. Puta que... Deixa eu ler o nome do bagulho aí. Segura aí. Produto do Cidec. Espera aí. Não, esse nome aqui é... Vamos só para... Você vai tomar banho esse bico. É isso aí, meu jovem. Faça como o Gigi. Não uso e não recomendo, em hipótese alguma. O Silvião... O Silvião já tomou, já. Você pode ver que está aberto esse negócio aqui, tá? É o uso recomendado do Silvio. Vai Silvio Carburadores. Valeu, pessoal. Obrigado. É, mas você quando foi no sex shop, você queria aquele negócio vermelho que estava na parede, né? Tá louco? Olha esse dedo. É isso aí, jovem.